Galera, são 3 da manhã e meus pais estão dormindo e hoje eu tô com insônia e eu resolvi assistir o It A Coisa 2 porque teve um amigo meu que falou que o It A Coisa apareceu no meu vídeo, que mentira e hoje eu vou assistir It A Coisa 2 pra mostrar pro meu amigo que It A Coisa não existe, isso é mentira até o Zap, faz uma semana que não vem, estamos tranquilos aqui, então eu vou assistir o It A Coisa 2 pra mostrar pro meu amigo, isso é mentira, nem existe It A Coisa Outro Eu acho que é muito legal. Um beijo de a Coisa 2 pra ir Tchau Tchau És Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou dormir, tá bom? Porque já tá muito tarde Olha lá, tá de noite, ó É escurão E eu tô com medo de meus pais Me brigar comigo De me ver Eu jogando Fortnite aqui Tá muito tarde Tá quase amanhecendo Então eu vou jogar só essa partida E já vou dormir Bora lá, né Colocar o fone aqui, né Coloquei, preparei Tudo E bora Olha, safe, cara Já tá? Tá, vamos cair no Parque agradável Vamos cair lá Galera A gente não precisa também Cair em lugar distante Só ficar pró Temos que pegar umas armas Coletar Pegar Metal Madeira Um monte de coisa Construção E bora lá, né Cara, será que eu vou ganhar, mano? Tá, eu tenho que ver Eu tenho que cair numa casa Que ninguém caia Se alguém cair comigo Eu já morri Ó, tem que ver a galera Eu acho que naquela casa amarela Ninguém vai cair, né Pelo que eu acho, não Então tá Abri Pega, quebra, quebra Se alguém cair aqui agora É bom Eu já vou pegar o baú Ih, não tem baú aqui Ixi, cara Monta como eu já tiver alguém aqui embaixo Oi Tática Tem ninguém aqui Todo meu tiro Tá, já peguei Eu já lutei tudo aqui Peguei essa granada também Peguei o material, né Bats Tem que derrubar Mais quatro árvores Derrubar essa Eita Tirei sem querer, mano Os caras vão pegar tudo aqui Pera Pera Acho que eu vou lá, galera Tem ninguém aqui Ah, vou lá Pera, pera Matei, matei Boa Ah Larguei a tática Peguei o chudão E... Não, não vou Tô errando, cara Tomou Ah, não, não Agora que eu vi que tem mini aqui Ó Tática azul Ai, sai daqui Tática verde Nem quero tudo É Então vamos pegar esse carro aqui Né Pera Aqui, carroça Ah Ah Socorro Morreu Ah Olha o cara O cara caiu Batei Boa Quem joga A gente joga demais Caramba Nossa O cara arrancou Não sei o que Nosso Shield Vem Quanto mais que eu tô comendo Eu tô mais arrepada na cara Com uma força Pera Tomou? Ah Lixo O cara mal me endruzando Caramba Cadê nossa carroça? Vamos Carroça Carroça Ah, o cara pegou Vem Ah Oh O que tá fazendo? Agora, agora Essas coisas O cara é bote Galera Eu acho que o ali Era bote Tu viu o carro Quando o cara morreu O carro foi raspando Zum O cara é mal loucão Que tá gastando O bagulho do carro Pega Bora lá, bora lá Uhul Caraca Agora que eu vi Que a gente tá com 643 de madeira A gente conseguiu Uma mega rampa Down Pera Quando o cara Quiser subir Minha rampa Adeus Até vem bugando Pera Opa Tem tiro por aqui O que quer dizer Quando tem tiro perto É Porque o cara Perto Cara, não sei onde eu tô Mano Sério aqui Vem É um baú na cama Ai ai Fortnite doideira O que é por isso aqui Vem Até tá pulado aqui Pera 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 Não, não vou pular Ai, cara Que susto, cara Ai Meu Deus Meu Deus, velho Ah, galera Não conseguimos, mano Matamos três Mas o cara é muito bom Então, galera Tchau Eu vou deixar a câmera ligada Porque eu vou dormir agora Caso o zap Ou Sei lá quem venha Já tá registrado Com meus pais Então tá, galera Tirar o fone aqui Deixa ligado A câmera Tudo E Vou dormir Tchau 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 Tchau